A nova DFL há 75 anos desenvolvendo soluções odontológicas de excelência e qualidade. Presente em mais de 60 países, a nova DFL conta com importantes certificados de qualidades que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo. Por isso, exija do seu dentista produtos da nova DFL. Qualidade, dedicação e desenvolvimento. Nova DFL. Soluções odontológicas traduzidas em sorriso.